E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e em xadrítico. E no vídeo que eu te preparo o teu coração, que o mundo tá falando. Rafael, foi o que aconteceu. O furacão brasileiro entrou em campo no dia de ontem, no Taito Tuesday, conquistando, mas assim, o melhor resultado do Brasil nesse evento sensacional, extraordinário e fortíssimo do Tiaço.com. Eu vou trazer todos os detalhes do que aconteceu ontem com Alexander no Fear. E a partida marcante do torneio, onde o Fear enfrentou o francês MVL. No final dessa análise, eu trago todos os detalhes, qual posição ficou o Fear, e tu não vai perder nada. Vem saindo do forno, te segura na cadeira, que o furacão brasileiro entra em campo agora. Nós fechamos uma parceria exclusiva com a hashtag pra trazer algo especial até vocês. Um super desconto que vai revolucionar a tua jornada de aprendizado. Apresento pra vocês o curso Python impressionador, de iniciante a avançado. Tu vai mergulhar no universo da programação Python de maneira prática, alinhada com as demandas do mercado de trabalho atual. Python, a linguagem mais valorizada pelas empresas, pode ser aplicada em diversas áreas. Esse curso abrange desde automação de tarefas, até análise de dados, criação de sites, sistemas, aplicativos e muito mais. E o melhor, ao final do curso, tu vai construir um portfólio recheado com mais de 9 projetos diferenciados, como previsão de preço de imóveis, e-commerce completo e até uma réplica da Netflix. Mais de 100 horas de conteúdos, trilhas personalizadas para os teus objetivos e 30 dias de garantia. Acredite, esse é o curso de Python mais completo que tu vai encontrar. Rafael e esse desconto especial aí. A hashtag prefere manter o suspense. Agora, pra descobrir é muito fácil. É só clicar no link que tá aqui na descrição ou no QR Code da tela e colocar o cupom especial RAPAELCHEST. Mas atenção, esse desconto é uma surpresa temporária. Ele pode sair do ar a qualquer momento. Então não perde tempo, clica no link e já garante a tua promoção exclusiva. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, viu? Terrível, francês, MVL, 3.172 de rating contra Alexander Fier. É blitz. É 3 minutos com 1 segundo de incremento. E o francês largou. Foi ele, ó lá. É 4. Mas aqui não. Jamais. O Fier botou uma alequina. Agora, ó lá. Jogou com E5, cavalo D5. E aqui, o MVL não entra nas principais variantes. Ele já tenta tirar ali o Fier de qualquer preparação. Jogou bispo C4, mas mais raro. Agora o Fier dá um total nesse bispeto, bispo B3. E aqui D6. E o Fier falou, vamos lá então. Vou desmantelar esse centro do francês. Bom, o MVL seguiu desenvolvendo. Passou o cavalo e agora C5. Esse aqui é um lance à lá. Alexander Fier. Ameaçou C4 pra ganhar o bispo do MVL. Já botou o francês. Bem que na zaga. O francês teve que defender. Ele jogou D3 segurando o C4. E o Fier, pá. Toma o que te mandaram. Preparou de novo o C4 pra ganhar o bispo do francês. A partida começou a mil graus. Só que é uma coisa inacreditável. Bom, o MVL mais uma vez ele defendeu a casa de C4. E agora vamos passar as peças pro jogo. O Fier vai desenvolvendo. Rock foi jogado bispo G4. Pra jogar E6 com o bispo já fora da cadeia de peões. Botando as peças pra cima mesmo. Daqui a pouco tá levando o cavalo D4 também na orelha. Torre 1 foi jogado. E E6. E o Fier vai melhorando. A posição dele pouco a pouco vai tirar o bispo de F8. C3 foi jogado. Bispo em E7. Agora H3 dá um totó no bispeto. E bispo F5 jogou o Fier nessa posição. Ele fica de olho no peão de D3. De novo. O MVL tem que defender. Então observem como o Fier vai pegando. Uma certa iniciativa já no início do jogo. Jogou com Rock. Agora manobrou o cavalo pra F1. E aqui A5. E o Fier falou não tem problema. Tá tudo sólido. A posição é boa. Vai ganhando espaço também no flanco da dama. O francês tem um bloqueio por aqui. E D4. Olha como o Fier pegou uma posição boa. Tá com mais espaço. Controlando o centro. Esse cavalo pode estar saltando pra casa de D5 também. O MVL jogou o cavalo G3 de olho no bispeto. O Fier mantém esse bispo vivo no jogo C4. Claro. O MVL vai segurando as casinhas no centro. Mas ao mesmo tempo. Que ele segura a casa de D5. Ele larga um buraco terrível. Na casa de B4. E não tem jeito. O Fier plantou o cavalo aqui em B4. Como um verdadeiro pé de macaxeira. Aí tu não vai conseguir arrancar na unha jamais. O francês jogou agora o lance B3. Ele quer tentar tirar esse cavalo de algum jeito daqui. Cavalo D7. O Fier já começa a manobrar. Bispo F4. Finalizando ali o desenvolvimento dele. Dama C7. O Fier fica de olho também no peão em E5. Dama D2. E agora os dois jogadores vão passando as peças. Jogou com torre E8. Torre E2. E mandou a dama pra B6. E aqui não tem jeito. O MVL dobra. Que é o plano que ele vinha preparando ali com as torres. Mas o centro tá completamente fechado. Então não tá tão clara a ideia dele. E o Fier aqui tomou em C2. Mas Rafael. Por que que o Fier deu esse cavalo tão bom? Porque de onde veio esse? Vem muito mais. O Fier jogou aqui o lance cavalo B8. E tá lá. Vai entrar com outro potro na casa de B4. Bom, nesse momento o cavalo E4 jogou o MVL. Ele tenta centralizar também. Passar as peças dele pro jogo. Cavalo C6. Bispo D2. Cavalo B4. E tá lá. Claro. O MVL não vai deixar esse cavalo ficar aqui. Não desse jeito. Também não é Disneylândia. Nem tudo é algazarra. Aqui o MVL tomou em B4. E o Fier tomou de dama. Pra manter uma certa pressão. Ali no peãozinho de B3. Aquele incômodo, né? O MVL tem que ficar de olho pra esse peão não cair nunca. Agora. Nesse momento o MVL jogou com G3. E o jogo vai virar. Porque agora. O Fier volta essa dama. Joga com essa poção de estrutura de peões sólida aqui no flanco da dama. E o jogo vira de uma maneira terrível pro flanco do rei. Olha o que vai acontecer. O Fier ali com um minuto a mais no relógio. É importante o tempo. Isso é blitz. E nesse momento. Os dois jogadores começam a arriscar muito no flanco do rei. Lá o MVL começa uma expansão. O Fier tem um par de bispos. Foi jogado esse lance. Agora F5 aqui é guerra. Virou um caos nesse momento da partida. O MVL já ia se apurando no relógio F5. Ele vem como um grito de vamos pra guerra mesmo. Tentando romper tudo pelo rei. Tirar esse cavalo que tava bem colocado. E nesse momento. O MVL jogou cavalo G5. E olha o que vai virar a poção agora. O Fier toma em G4. Cai G6. E nesse momento o MVL joga um lance arriscadíssimo. Que é torre 6. Talvez. Um dos únicos lances nessa poção. Ele foi pra cima. Vocês sabem que ele toca a dama. Pressiona também o peão de G6. E parece que o negócio até pode esquisitar aqui. Mas olha o que o Fier jogou nesse momento. A tira segura na cadeira. O furacão brasileiro tá jogando. Ele jogou. Bispo. Toma. F4. Fica uma bomba. A poção ainda não é tão clara. Porque ele dá o cheque e toca a dama. Mas o MVL tem esse sacrifício. Olha lá. E agora. Quando o Fier retoma. Aqui vem a sutileza da partida. Porque o MVL não pode tomar a dama em C6. Se não tá caindo a torre inteira. Lá na casa de E8. Fica completamente perdido. Então o francês aqui. Ele tomou em E8. E assumiu jogar essa poção com qualidade a menos. As máquinas ainda dizem que a poção tá tensa. Equilibrada. Mas não é nada fácil jogar isso aqui pras brancas. Principalmente com esse tempo no relógio. O Fier jogou com o cheque. E agora. Ele vai segurar o peãozinho de G6. Olha lá. Se livrou. Daquele peão. O rei das brancas tá super exposto ali. Na casa de H3. Torre E5 foi jogado. Agora mantendo tudo defendido. E aqui vem o drama. O drama pro francês. E alegria pro Brasil. Porque o Fier jogou Dama H6. E agora melhora um pouquinho a dama. E falou. O que que tu faz? Tá todo trancado. Todo entreverado. Olha lá. As peças tudo bloqueadas. Se o cavalo sai. Já tá levando uns temas de mate por aqui. Entrando com a combinação de Torre e Dama. Então o francês aqui. Não conseguiu. Ficar parado. E tomou. Em B6. Agora olha o que acontece a partir desse momento. Porque o Fier joga. Dama H1. E não é possível que tu vai conseguir salvar uma posição como essa. A Dama ativa desse jeito. A Torre ali. Entrando em algum momento também. E o rei. Totalmente vulnerável. O MVL aqui arriscou tudo. E tomou em G6. Aqui. O Fier tirou o rei. E agora surge um tema. Porque depois do lance Torre 2. É como dizem. Uma peça solta no tabuleiro. Sempre vai ser tema tático. E principalmente contra o furacão brasileiro. O Fier foi atrás dessa torre. Olha o que acontece agora. É lindo. Jogou com cheque. Tem mais esse de onde veio aquele. E esse aqui também funciona. E aqui. Cai a torre em G6. E nesse momento. O MVL com pouquíssimo tempo no relógio fez o que? O que tinha que fazer. Abandonou. Esta partida guerreada, lutada e terrível. Que coloca o Fier na ponta do Taito Tuesday. Fica de olho. E tá no ar. A pressão dessa guerra. Isso foi uma guerra. Uma guerra aconteceu no Taito Tuesday. Observem que o Fier fez próximo de 93%. Tá claríssimo. Jogou como uma máquina brasileira. Feroz e sagaz. E marca aí a capivarada do francês. Olha lá. O lance rei H3 caindo a torre segundo. A avaliação das máquinas. Ele podia ter tentado. Cobrir aqui com o torre G3. Mas com esse tempo aí. Dois segundos no relógio. Não ia ter como salvar. Ainda mais o Fier. Mandando bomba. Fica de olho nos resultados do Taito Tuesday. Nesse evento o Fier ficou na sexta colocação. Isso é um recorde. É o melhor resultado de jogadores brasileiros. Nesse evento fortíssimo. Você vai ali. Jogando contra os melhores jogadores do mundo. Inclusive o Guirizinho foi o campeão dessa edição. Começou a ganhar pontos. Não queria mais draw. Só queria vitória. E tá lá. O Guiri ganhou. E o Fier ficou na sexta colocação com nove pontos. Um ponto atrás do grande campeão. Ainda estamos aguardando o momento. Vai chegar de um brasileiro arrebatar o Taito Tuesday. Comenta aí embaixo o que tu achou desse feito do Brasil. E se tu gostou do vídeo. Não esquece de likear. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.